Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Vamos aplicar, vamos aplicar, vamos aplicar Pai, me reflita no que eu vou lhe falar Não há negros ou brancos, tudo aqui é África Sistema Babilônico em breve cairá Os que seguem na retidão virão no reino de Jaja Cada um escolheu uma senda pra caminhar Em nome do grande pai, o que não presta vai queimar Permanda-se a dê na verdade, ela vos libertará Eu canto dos ricos, nunca mais se escutará Vão black na casa white, vão black na casa white Vão black na casa white, vão black na casa white Vão black na casa white, vão black na casa white Vão black na casa white, vão black na casa white Vão black na casa white, vão black na casa white Vão black na casa white, vão black na casa white Vão black na casa white, vão black na casa white 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 Não existe diferença, tudo está em sua cabeça E na de toda raça, extinta dentro do planeta Nada mudou, o problema é o mesmo Fome, miséria e formação Do tempo que ninguém espere Bondade do mundo já és O maligno é a ilusão do triunfo Pois eu só quero o que é meu Pois Deus não falha nunca Se a igreja tá fechada, minha fé continua Que caiam as paredes com mais queda para a lua Ignorante, a luta continua Porque o meu espaço começa quando eu termino Do passe, posso ver esse pensamento E terás um futuro próspero Tudo que aqui se faz, aqui mesmo se paga Pela palavra a ideia se propaga Sei que não deseja o próprio, não quer exercer mesmo Já está em primeiro, não há motivo pra ter medo Não há motivo pra ter medo O diabo vai estar em primeiro, não há motivo pra ter medo Bom black na casa white, bom black na casa white O diabo vai estar em primeiro, não há motivo pra ter medo Bom black na casa white, bom black na casa white O diabo vai estar em primeiro, não há motivo pra ter medo I'm just اللco, não há motivo pra ter medo O que é isso? O que é isso?